Olá, você está no canal do Vicente Reinaldo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Trazer cantoria aqui com José Cândido e Vicente Reinaldo aqui no programa Violas de Canta Canta. Já que tenho permissão, vou modular meus cantares Pra ver se meus versos vão, desfilando pelos ares Visitar nossos ouvintes no conforto dos seus lãs Sou pássaro cortando os ares, sou trator rasgando a terra Feliz assistindo a missa, sou triste vendo uma guerra E sou um pecador de Deus fazendo horas na terra Mesmo com tremor de terra o meu corpo não bambeia E minha cabeça parece um cacimba na areia Todo dia eu tiro versos e ela permanece cheia O indo vive em aldeia, na roça tem tabaréu O justo acredita em Deus e no seu sentido em creu Não acredita que tem na salvação nem Deus nem céu A vida é santo troféu que a gente ama e venera Tem a vida da mansão e tem a vida da terra O padrão de vida muda mas a vida não se altera O coração de uma fera, o instinto de uma fera Não é como a dos humanos Mas temos monstros humanos de corações e tiranos Que são pior do que feras articulando seus planos Chega anos e vão anos e eu não paro o meu transporte Sei que o rio da vida deságua no mar da morte Mas enquanto eu tiver vida eu busco saúde e sorte A vida é de risco e sorte e a guerra é de muita luta Saudade dói mas não mata, cego não vê mas escuta E quem lápida sabe como cuidar de uma pedra bruta Sempre me firmo na luta pra não dar passo perdido Amor, nascimento e morte provém do desconhecido Que o desconhecido é um paraíso escondido Quem nasce pra ser bandido quer levar a vida sim A força do mal nas mãos um coração monstro ruim E só lembra que Deus existe quando está perto do fim Amor e morte por fim um no outro se ampara Amando o coração bate morrendo o coração para Longe de abstração essa verdade está clara Mãe d'água é a mesma e a senhora das águas belas As feridas emotivas deixam marcas e sequelas Que a mão do médico do tempo não consegue curá-las E até o fim...